Grávida do noivo, da minha gêmea, continuação criada pela Mariluja, deixa um like, se inscreva aqui embaixo e convite o nome desse personagem que eu vou deixar um coração no seu comentário. Agora eu preciso dar um jeito de encontrar aquela babaca. Qual decisão eu deveria tomar? Preciso pensar em algo melhor, isso seria muito difícil. Primeiro eu preciso descobrir onde ela tá. Já faz tempo que eu não vejo essa garota. O que ela anda fazendo? Será que ela foi pro exterior? Eu acho que é o mais provável, afinal o que ela poderia estar fazendo? Ela sempre foi uma inútil. Desde quando aquela ia ser alguém na vida? Ela só conseguiu status porque pertencia à família Shi. Agora ela deve ou estar trabalhando ou em alguma boate por aí. Ou morando na rua. Gente, que mina malvada. Finalmente eu vou poder pisar nela. Ela merece ficar acabada, destruída. Nunca vai ser melhor do que eu. Tive uma ideia maravilhosa. Alô, doutor Danny? Preciso que você me faça um favorzinho. Certo, venha até o meu consultório. Resolverei seus problemas. Finalmente o meu bebezinho arrumou uma namorada. Como é o seu nome, minha querida Nora? Eu sou a Lena. Prazer, senhorita Cooper. Lena, querida. Me chame apenas de Bel ou mãe. Você é parte da família agora. Não precisa ser formal. Mas cá entre nós. Estou muito feliz que meu filho finalmente tomou juízo. Pensei que aquele pirralho não queria me dar um neto. Porque ele nunca faz muito contato com mulheres. Não consigo entender que meu próprio filho. Mas agora eu finalmente vou ser uma vovó. E como hoje é um dia feliz, vamos fazer compras. Vamos, querida. Vou te esperar no carro. Gente. Eca, mas que velha grudenta. Mas isso mesmo sendo insuportável vai ser útil. Posso usar ela como um meio de fazer um nanco nunca me deixar. E como essa mulher é doida, posso persuadir ela facilmente. Velha doida. Gente. Vou me aproveitar ao máximo dessa sua bondadezinha. A porta está aberta. Pode entrar. Prazer, presidente Nan. O prazer é todo meu, senhorita Lorena. Pode me chamar apenas de Lorena. Eu estou impressionado com o seu trabalho. Ah, por favor, presidente Nan. Você veio apenas para me elogiar. Ah, só estava tentando criar um clima para descontrair. Eu quero fechar uma colaboração com a sua corporação. Eu já imaginava que fosse isso. Bem, você é uma mulher bem inteligente. Claro que saberia. Vamos sair para almoçar? Ah sim, podemos conversar mais tranquilamente. Afinal, já está no horário do almoço. Tudo bem, então, presidente Nan. Por favor, pode me chamar apenas de Nan. Parece que você realmente sabe aproveitar uma boa comida. Claro, não sou do tipo que gosta apenas de fast food. Lorena, que coincidência te encontrar aqui. Orlando! Cadê o meu abraço? Você não acha meio inapropriado o presidente Jifeng? Ah, você me conhece? Que bom que vocês já se conhecem. Me poupa de apresentações. Presidente Nan, respondendo a sua pergunta. O que tem demais de eu abraçar a minha namorada? O mais inapropriado nessa história é você. Ei, Orlando, não é bem isso que você está pensando. Estávamos apenas fechando negócios. Nada fora do contexto. Aquele namorado dela? Não pense demais, tenho que ir. Por que disse que é meu namorado? Amorado! Você tem que tomar cuidado com o que você diz, Orlando. Eu estava com ciúmes, é sua culpa. Então não é. Eu não te deixei com ciúmes, você quer peruta da cabeça. Então é assim que você me vê? Sim, agora eu tenho que ir. Negativo. Não vou te deixar ir embora sozinha de jeito nenhum. Por que não? É perigoso pra você. Agora que você finalmente se mostrou, as notícias correm. Desde que você pisou pra fora da empresa com o Nan. Você deve ter percebido que tem várias pessoas tirando fotos. É muito perigoso pra você e para o bebê. Orlando, fala baixo. Ninguém pode saber disso. Apenas você sabe disso, ok? Não se preocupe, ninguém vai descobrir nada ao seu respeito. Eu alterei todos os seus dados do seu perfil. Ninguém vai descobrir sua ligação com a família X. Nunca mais quero ter ligação com aquela família porca. Não preciso deles. Obrigado por me apoiar tanto. Por que você não me deixa te apoiar mais sendo o pai do seu bebê? Você não confia em mim. Por que você não me aceita? Finalmente aquela mulher foi embora. Pensei que não ia conseguir me livrar dela nunca. Mas pelo menos eu apreciei um pouco a velha. Nosso casamento vai ser um arraso. Você é uma das mulheres mais importantes. Lena, quanto tempo não te vejo, hein? Sim, Orlando, já faz algum tempo. Eu estava com saudades, então vim te ver. Da última vez você estava um pouco brava comigo. Eu pensei que você não ia mais aparecer nesse clube. Vamos esquecer tudo isso, tá? Vamos fazer como sempre fazíamos e divertir bastante. Irmã, não vai atrás desse cara. Por que você quer tanto me proibir de ver o Hollande? York, ele é meu namorado e eu quero ver ele. Eu estou falando para você não confiar nesse homem, cara. Ele não vale nada. Você é inocente demais para eu entender. Para com isso, eu confio nele. Você está falando isso porque você não tem um namorado. Você está querendo ensinar que eu ou sua irmã estou com ciúmes? Me poupe dessa bobagem. Eu apenas estava tentando te alertar. De que esse cara não me traz uma boa impressão. E que é para você tomar cuidado com ele. Mas de que você não me escuta... Eu não tenho o porquê insistir, tá? Ela acha que eu não sei escolher as pessoas com quem eu fico. Eu confio no meu namorado e ele confia em mim. Hoje é o nosso aniversário de um mês de namoro. Ele com certeza não deve ter esquecido. Gente, ele está com outra. Vou procurar lá em cima para ver se eu encontro ele. É agora, meu pai. Já eu procurei em tudo aqui, mas cadê ele? Barulhos. Mas o que é isso? Está vindo desse quarto. Como você pode fazer isso comigo, sua hipócrita? E você? Não adianta esconder o rosto. Para com isso. Não fala assim com ela. Ah, então era por isso que você nunca me levou a sério, não é? Então, na verdade, você tinha uma amante. Eu nunca pensei isso de você. Eu pensava que você me amava. E você realmente pensou errado. Eu nunca te amei. Eu apenas te usei para conseguir um pouco de status. Nunca levei nada a sério com você. Tudo que tivemos, tudo que passamos foi mentira. E eu te usei apenas como um amante. Afinal, você é nada atraente. Gente, a única coisa que é atraente em você é o seu dinheiro. Se você não fosse tão boba. Talvez eu não tivesse te usado assim. Como você tem coragem. Agora eu pude perceber o quanto você é desprezível. Meus parabéns. Você partiu meu coração em vários pedaços. Se era esse o seu objetivo. Você conseguiu com sucesso. É isso que eu mereço depois de ter te apoiado tanto, né? Te ajudei a sair do posto. Arrumei dinheiro para você abrir o seu clube. E é assim que você me paga. Você não sabe o quanto eu te odeio. Desculpa por ter te usado. Mas o mundo é dos espertos. Quê? Nunca me apaixonaria por uma garota como você. Completamente infantil e imatura. Eu só queria esquecer a Lena. Mas agora que ela voltou para mim, você sai do jogo. Não queria te machucar dessa forma. Mas foi você que pediu por isso. Gente, que cara pavaca. Como alguém pode fazer isso comigo? Tudo isso deve ser culpa daquela mulher que estava com ele. Eu estava sendo usada como amante. Um mero brinquedo daquele palhaço. Eu vou fazer aqueles dois se arrependerem amargamente. Por terem feito sofrer dessa maneira. Vou destruir vocês dois. Vocês vão pagar por isso. Gente, o negócio está ficando cada vez mais complicado. Meu Deus. A irmã gêmea dela malvada. Gosta de um outro cara. E ela era amante desse cara. A verdade é que a mulher dele descobriu. Só que aí ele falou que é amante Araia. Meu Deus. É muita informação, gente. E a outra gêmea boa está com um bebezinho lá. Está esperando. E ela é dona de uma empresa. E ela está fazendo negócios com o pai do filho dela. Sem saber qual é o pai do filho dela. Digamos assim. Enfim, gente. Tem muita coisa para acontecer. Eu estou muito curiosa da continuação. Quero saber se vocês querem continuar reagindo junto comigo. Então, comenta aí embaixo. Não esqueça de pensar no canal da Marilu. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Vou deixar o apoio de vocês lá. É muito importante. Deixa o like. Se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui.